Temos mesmo de falar de futebol, não podemos falar só de aniversário, cantar-se parabéns, é mesmo de futebol. Então vamos a isso. De facto, o título, na minha opinião, está em treino. Sérgio Conceição tem o discurso correto, o Presidente Pinto da Costa tem o discurso correto, aliás, o Futebol com o Porto ainda tem muito para cavalgar e tem muito para culpar. Agora, o Futebol com o Porto não está numa má época, ao contrário do que muita gente tenta passar. O Futebol com o Porto é campeão e título dos últimos quatro troféus, ao quinto troféu sucessivo, que tudo indica que não irá vencer, a seguir vai acontecer um sexto, que será a Taça de Portugal, esperamos que possa vencer, e depois tem um objetivo, obviamente ainda alcançável, que é a Liga dos Campeões. E, portanto, não vai ser fácil, o segundo lugar vai ser muito competitivo, temos um braga fortíssimo e temos um suporte a renascer, e, portanto, o Futebol com o Porto não está numa má época e pode não ter uma má época. Agora, obviamente que não ser campeão nacional, que é sempre o principal objetivo, e a acontecer, como eu acredito que tudo indica, e tenho que assumir claramente, matematicamente não é possível. Agora, o Benfica, com dez pontos, apesar de ter que lutar contra os três direitos adversários, poderia perder com os três, ainda assim era campeão. E, portanto, é muito difícil que o Benfica não seja campeão, o Benfica está numa euforia, está em forma, está motivado, mas é a mão da verdade, diga-se, o Benfica foi levado ao Colinho nos momentos cruciais, que foi o início desta época, e quando fraquejou, quando podia fraquejar. Isto permitiu-lhe realmente ganhar votação, permitiu-lhe ganhar força anímica, e hoje está a praticar um bom futebol, o que também, considerando o mau futebol que vinha a praticar desde 2019, que o Benfica ganhou zero títulos, mal seria que não melhorasse. Aliás, eu diria, se o Benfica não fosse campeão neste ano, ou se não vier a ser campeão neste ano, corremos o risco de ter uma guerra civil e acabar o campeonato nacional. Portanto, está tudo, e os atos estão todos alinhados para que o título seja entregue, e eu, como pena minha e como portista, acredito piamente que o título seja entregue.